É o Léo do Poc na pegada, B-B-B-T-G E o Bate, B-B-B-B-B-Bate não estronda Rafaela Santos Oi amor, tô te mandando uma mensagem Porque eu sei que não vai ter volta Você errou comigo, ainda me deu perdido Não insiste, por favor, se toca Me escuta, eu não quero Eu te amo, que castelo Vazilei, mas tô aqui pra te pedir perdão O que vai ser de mim, o que vai ser de mim Sem meu bebê agora O que vai ser de mim, o que vai ser de mim Sem meu bebê agora O que vai ser de mim, aqui O que vai ser de mim, aqui O que vai ser de mim, o que vai ser de mim Sem meu bebê agora Agora o que vai ser de mim, o que vai ser de mim Sem meu bebê, agora o que vai ser de mim Aqui, o que vai ser de mim Aqui, é o Léo do Pog na pegada PPTG E o Bade não estronda Rafaela Santos Escuta, eu não quero Eu te amo Que castelo Vacilei, mas tô aqui pra te pedir perdão O que vai ser de mim, o que vai ser de mim Sem meu bebê, agora o que vai ser de mim, o que vai ser de mim Sem meu bebê, agora o que vai ser de mim Aqui, 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 é o Léo do Pog na pegada PPTG E o Bade, 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 Bade não estronda Rafaela Santos E o que vai ser de mim Aqui, o que vai ser de mim Aqui, o que vai ser de mim